Uma das mulheres que foi abordada pelo suspeito é esta auxiliar administrativa de 30 anos. Com medo de gravar entrevista, ela contou ao delegado que um homem apontou uma arma para ela, a segurou pelo braço e pediu que ela o acompanhasse pela rua. A abordagem aconteceu no momento em que ela saía de casa, na Vila dos Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes. Por sorte, a mulher conseguiu escapar do criminoso. Ela foi auxiliada por um motorista de ônibus que parou do lado dela, desconfiou e para ajudá-las, pediu suba, suba no ônibus, pediu para que ela subisse e ela fez, salvou e salvou ela. De acordo com a polícia, o homem que abordou a auxiliar foi o comerciante Nivaldo Bilar da Silva, de 49 anos. Ele já estava sendo investigado pela equipe da Delegacia de Cavaleiro, mas só foi preso na Vila dos Carneiros após ter abordado uma segunda vítima, que ele conseguiu estuprar. Uma das testemunhas que visualizaram o crime viram o suspeito, perseguiram ele, acionaram a polícia militar e conseguiram prendê-lo. Nivaldo nega os estupros e afirma que pode ter sido confundido com o verdadeiro suspeito. De acordo com a polícia, o suspeito sempre agia do mesmo modo. Abordava as mulheres por volta das seis horas da manhã, quando elas saíam de casa para o trabalho ou para a faculdade. Ele costumava andar a pé e armado. Ainda de acordo com as investigações, ele teria abordado pelo menos cinco mulheres, sendo uma no mês de julho e quatro agora em setembro. Dessas cinco, quatro teriam sido estupradas e apenas uma teria conseguido fugir, que foi a auxiliar administrativa. As vítimas têm entre 23 e 43 anos e foram abordadas nos bairros de Sucupira e Vila dos Carneiros. As mulheres reconheceram Nivaldo como o verdadeiro suspeito dos crimes. Todas se emocionaram na frente do suspeito e disseram não ter dúvidas de ser ele o autor do crime. Mas isso não impede que a perícia sexológica, se houver alguma coleta de material biológico, alguma secreção dele no corpo da vítima possa ser coletada e a gente possa fazer a comparação apenas para corroborar com o depoimento das vítimas. Música Música Música